Salve, salve rapaziada, como é que vocês estão? Tudo na paz, tudo de boa? MM novamente É o seguinte galera, estamos quase chegando aos 5k de inscrito Não se esqueça de inscrever no canal, deixar o seu like nos vídeos que vocês estão gostando E coloca nos comentários o que vocês estão achando desses vídeos que eu estou trazendo coisas diferentes pra vocês Desde como montar build, vou trazer build de outras classes também, não precisa se preocupar Estou mais focando no Monk porque é uma que eu tenho mais conhecimento E quero já despejar esse material só específico de Monk, tá? E logo mais vai ter de todas as outras classes Vim trazer esse site pra vocês, que está na descrição desse vídeo, tá? Esse site é que eu uso pra montar minha árvore de build Pra tentar buscar, gastar menos gold medalha possível E montar umas builds boas, tá? Como vocês podem ver aqui, por exemplo, se eu clicar em Shure aqui Nessa opção aqui Na parte de Job, tá? Você pode estar escolhendo todas as classes, que tem de todas as classes, tá? Knight, Crusader E aqui vai estar as builds Se eu colocar na opção de Shure aqui Ele vai me dizer, se eu colocar todas as runas Todas as runas, legal Todas as runas Ele vai me dizer quanto de gold medalha e contribuição eu preciso Para montar todas as runas E na parte... E na parte aqui de... 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 Nessa parte aqui Ele tá mostrando tudo que você consegue pegar, velho Entendeu? É... É... Pô... Ataque 613 Resumindo Você pegar todas as runas, mano Você fica o bichão do bichão do bichão do bichão, velho Olha isso aqui Ele vai me mostrando aqui tudo, 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 tudo Mas beleza Esse não é o nosso objetivo Então... Eu vou desclicar aqui para selecionar E vou mostrar para vocês Opa, peraí Legal E vou mostrar para vocês Específico aqui Do que eu tô buscando Por exemplo Se eu cria um... Eu mostrei muito o vídeo Azura Ele marcou aqui Nos pontos azuis Todos as... Todos as... A... O de Azura, né Aí eu quero buscar Azura mais Auto Ataque Escreto aqui Al... Auto Ataque Automaticamente Ele já clica Ele já mostra os outros De Auto Ataque Com cor diferente Tá vendo Aí eu vou colocar Auto Ataque E Agilidade Aí ele vai Colocou outra cor Azura é azul Agilidade é vermelho E o Auto Ataque Tá em verde E aqui você vai clicando E vai tentando montar A build com menos Contribuição possível Então se você clicar aqui Sempre é o meio Aí eu cliquei aqui Nesse canto Aqui ó Cliquei aqui nesse canto Tô meio longe do meio É só clicar aqui Que ele vai te levar pro meio Legal E sempre que você clicar no meio Ele vai limpar Tá bom Então toma cuidado Enquanto você for clicar no meio Pra não limpar Então por exemplo Ah eu quero pegar Azura de Auto Ataque Então vou tá aqui Auto Ataque Auto Ataque Auto Ataque Auto Ataque Auto Ataque Aqui Por exemplo Por exemplo se eu clicar aqui Pra pegar o Auto Ataque Ele tá dizendo aqui ó Que eu peguei uma runa de Ignore Death Tem como eu buscar Essa runa aqui embaixo Sem Sem pegar Sem pegar Essa de De Ignore Death Será que a gente consegue? Vamos tentar Por exemplo Cancelo aqui Cancelo aqui Cancelo aqui De Ignore Death Aqui em cima Cancelo aqui De Ignore Death E Fiquei Puta Qual o caminho Que eu posso fazer Pra pegar essa runa Sem pegar o Ignore Death Qual o caminho Que eu posso fazer É só você fazer a leitura Tá vendo Alguém pra cá Posso pra cá Joga aqui ó Vamos ver Cliquei Cliquei aqui Cliquei aqui ó Tá vendo Eu não peguei nada Ele vai jogar pra cá Se ele jogar pra cá Eu vou pegar Essa runa aqui ó Tá vendo Eu vou ter que pegar Essa aqui ó Então eu vou pegar O portal Vou jogar pra cá Pra emendar Aqui embaixo Cadê Emendei aqui embaixo E não deixou Não é minha meta Pegar você aqui ó Pera aqui O que eu vou fazer Eu venho pra cá Clico pra cá Jogo aqui Jogo aqui Jogo aqui E vou pegar O portal Tá vendo Eu tirei O Ignore Death Economizei Gastei Em outra coisa Que eu poderia Tá buscando Tá E tô montando A build aqui Isso aqui pessoal Tem que ter paciência Tem que buscar A build Entendeu Que aquelas fases Tá Então isso aqui Garanto que vai somar Muito Pra você economizar Na sua gold medal Economizar na contribuição Pra você gastar Em outras coisas Beleza Então se você gostou Desse vídeo Não esqueça De deixar seu like Deixa o comentário Do que você tá achando Realmente Dessa saga de vídeos Que eu tô fazendo Eu encerrei as lives Por causa Da mudança Que eu fiz Ainda tem Pode ver Aqui tá diferente Vou ter que arrumar Aqui pra ficar Um negócio mais agradável Pra vocês também Mudar o lado Da luz Aqui também Mas aos poucos A gente vai mexendo Estou na casa nova Agora a gente tá voltando Com os vídeos Beleza Estamos quase chegando A 5k E conto com vocês Se você gostou Realmente desse vídeo Não se esqueça De mandar também Esse vídeo Pros seus amigos Não fique só Com essa informação Pra você Mande pros seus amigos Pra cada vez mais A galera conhecer Um pouco mais Do meu trabalho Beleza Tamo junto Até o próximo vídeo E fui